Na momento que quer entregar um peticão para um permí de estadia ou declaração, tá dependendo de a meta de estadia qual documento o mestre entrega. Para cada peticão, o mestre cumpre o pago de leis e retributos. E pago, mestre tá na número de peticionário. Tá importante na momento que quer entregar um peticão para entregar um cópia de pássaro válido. O mestre põe o acto de nascimento também acerca. Dependendo de qual país, o mestre tá a postear off, legalizar e não portar mais biais com um ano. Para demonstrar que a pessoa tem um bom conducto, o mestre entrega um declaração de conducto de instância autorizada no país. E só aqui não portar mais biais com três lunas. Dependendo de a meta de peticão, qual documento que você usa para demonstrar o meio financeiro. E só aqui portar declaração de trabalho com identificação válida de e-dônia de trabalho, carta of statement de banco, carta de pensão ou declaração de entrada de oficina de imposto. Dê um caso que o peticionário tem um garante, tá entrega um declaração de garantia junto com um stampia de diasporim e também identificação válida de e-garante. Tá dependendo de a meta de e-petição, qual documento adicional mestre entrega. Ora que tem o documento, mestre scan e sacinando o formato PDF e entrega via de um e-mail intake.immigrationcur.org Ou online via de website www.immigrationcur.org Serviço de admissão na sua turno, tá registrado e petição e a pessoa ter recebido um comprobante de petição na sua e-mail. Para mais informações, qual documento adicional necessário para qual tipo de petição ou declaração, por subir nos website www.immigrationcur.org Nos, da Serviço de Admissão Corso. www.immigrationcur.org Obrigado.